Música Salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho E tamo junto, rapaz Seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais um vídeozão de vida real pra vocês Mas antes de iniciar esse episódio de vida real, rapaziada Vou pedir pra você se inscrever, mano, no meu canal de motovlog Que vai tá aí na descrição, pode crer? Bora tá batendo 3 mil inscritos lá, falta muito pouco Mas a gente tá batendo esses 3 mil Então, vamos lá, dá aquela fortalecida pra nós e marcha, rapaz Tô com essa veirinha aqui, mano Tô gostando demais desse carro, rapaziada Bagulho, ó Aonde anda, rapaziada? O bagulho pega no chão, ó O bagulho pega até no reto Vamos encostar aqui no lavar rápido aqui pra ver se o Vitinho tá trabalhando tudo certinho, né Que hoje eu mandei logo ele vir pra esse lavar rápido aqui, rapaziada Pra dar uma tensão aqui, lavar uns carros Tudo um pouco, ó Esse aqui tá poucando esse lavar rápido, hein, rapaziada Além de lavar rápido, é estacionamento também, ó Aí o bagulho fica como? Cheio de carro, ó Direto, rapaz, ó Tem uma aldizeira Saveirinho Opa! Foi bravo? Encosta aí, que você precisa me levar ali na correrinha Levar o quê? Tem que ir pra escola, filho Que escola, rapaz? Você gosta de estudar? Já lavou minha XR? Eu não Dá lá pra você lavar Pô, vai lá, vai lá e lava com a língua Lava com a língua Tem que ir pra escola, ó Cadê os funcionários? Foi tudo pro almoçar, né? É, esse funcionário bom seu aí É? Pera aí que eu vou encostar o carro Já vai pra escola, eu também vou Vou encostar ali, filho Pra não trocar um papo Ave Maria, rapaziada O bagulho aqui Pega com força essa aveirinha, hein, mano Olha como que tá ela Dá atenção, rapa Que dia você vai me dar uma dessa aí também? Ha, você não merece, né? Cadê? Vai pra escola sem bolsa, hein? Eu vou pegar ali Vai, vai, então Vai, vai, vai 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 Vai, acelera os passos aí, rapaziada Dá, o moleque já tem uma multa já Ele vai ele pra escola Xerrão tá aqui dando uma atençãozinha, né? Quero lavar Acho que onde foi fuga nos caras, hein, rapaziada Xerrão, hein? Vai, fio Entra no carro aí, vai Você comprou uma bolsa gigante também, mano Pra mim? É, a próxima vez eu vou comprar aquela de rodinha Pode ser Quer? Da Barbie? Serve nem pra mim Da Barbie? Você vai querer? Ixi, rapaziada É, né? Deixa eu cortar por aqui Porque essas lombadinhas aí Tá arrastando, hein, meu O carro tá como? Aquele jeitão brasileiro, né? Você não tem disposição pra andar naquele pote de sorvete seu, né? Ah, não tenho Não tenho dinheiro pra abastecer ele É, mano, você chora, né, mano? E o outro lava rápido lá? Lá em cima lá Tá poucando ou não? Lógico A direção do pai aqui é boa, né? Pouca ou não pouca? A gerência? É, você tá ligado que Você só vai ficar com 5% do lucro de lá, né? 5% Lógico que é, fi 100% Você não gastou um real lá, moleque Eu construí aquilo lá Eu tomo conta, fi Só toma de conta É você, fi, o pedreiro Eu que paguei lá Pra construir aquilo lá, fi Você só toma de conta, só Você só toma de conta Não, eu sou sócio Que sócio? 5% Ah, sai daí, moleque O final de você tá aprendendo essas patifarias aí Não tá bom Não Ó, vai ser o seguinte É, você vai ficar com 1% só Seu salário é normal, fi É, 1% Você é doido, né? Vai ficar Eita, nossa senhora Vai ficar só com 1% do salário Só 1% Eita, nossa senhora Rapaz, tem que fazer um recapiamento aí nas ruas Essa zoa Olha, ave maria Não dá pra andar não nessa zoa, mano Ó Dá pra andar com esse carro, né? Isso quer dizer Nossa, acho que dá Essa zoa aqui não presta pra andar É, sim Cadê? Vamos encostar aqui Ó Logo voltou a carrocinha aí hoje Hotdog Daquele jeitão Bicho, ó quem tá chegando ali Cadê? Nossa O professor não vê que é a moto dele não De história Essa aqui é a moto dele? É que eu já falei pra ele Não fica dando isso aí não Ouça Ouça não, parça Nossa Deixa seu parceiro ali Deixa eu analisar aqui Nossa, logo o intruder sem flaca O bicho é quentão, hein? Nossa, farol os amarelos Cadê? Ó seu parceiro Vixe, ó lá Cuidado, hein Ele vai te bater de novo, hein? Não, mas o foco aqui é intruder Dá atenção, rapaz Sem retrô, sem flaca O bichão é quentão mesmo, hein? É um parceiro de história Ele vem com a bolsa do tamanho dele, mano Nas costas Com essa intruder É, cabelão loiro grande Mas acho que eu vou Comprar uma motinha dessa pra você, hein? Ah, vai Você já me deu uma dessa Eu ia te dar na moto dessa Mas você não quis, né? Desmereceu, né? Tá bom, vai Vai estudar, vai, vai Papo furado aí, vai Nossa, eu não me expulsa não, cara Vai Ó, meio dia aí, beleza? Oxe, agora é meio dia Tá besta? Ah, então Eu não vou Eu não vou estudar então, não Vai logo, moleque Cinco e meia Cinco e meia Demorou É isso, rapaziada Vou puxar lá pro Lava Rápido lá Resolver alguns trampinhos Também esperar os funcionários Chegarem lá, certo? Mais tarde eu volto a gravar pra vocês Quando eu vim buscar Esse moleque aqui na escola Aí, rapaziada Vamos buscar aquele moleque, mano Aquele moleque Ele pensa que eu sou o Uber dele, mano Tem que ir Deixar na escola E buscar, mano E a saveirinha tem que andar como, rapaziada? No máximo aqui, ó Trinta por hora E tem que ir desviado Das tampas de bueiro Buraco Ó, ó lá Vixe, ó lá, rapaziada Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Ai, ai, ai Falei nada pra esse moleque, mano Bora, bora, filho Ô, meu paisão Bora Mais querido Ó o Marcinho ali, ó Vai dar o que te bater, ó Corre Peraí, pô Tô aqui na conversa aqui Ó lá, ó lá, Vitinho O que tu tá fazendo lá, ó Ele se abaixou ali na moto Ixi Nossa Deixa eu ver Nossa, montou Nossa Puxou, que doido Tacou macho com a moto Nossa, eu fora com a moto Nossa, logo roubou a moto do professor, mano Nossa, entra aqui, mano Deixa eu descer aqui, raba Fala, gata Nossa, tem que entrar por aqui Pra ali não bater a porta Tá dando bagulho Nossa, mano Que moleque pilantra E cadê o professor? Ué, tá lá pra dentro Não deu hora dele sair, eu acho Nossa, rapaziada Ele tava terminando de arrumar os bagulho dele, tá ligado? Ainda bem que tá tudo gravado, hein Ó, ele vindo ali, ó Ele vindo ali, ó Cadê? Ó, nossa Vamos ver o que ele vai falar Peraí Ué Oxi Que que foi, chefe? Ô, professor Ô, ô, Vitinho Roubaram sua moto aqui, cara Oxi, como assim? Logo, Marcinho Eu acho que fizeram um favor pra você, hein Não, cara, não fala isso, não Ia levar hoje pra reformar, velho Ia levar na Artimotos? É? Não Que? O quê? Artimotos? Ô, Kaique, eu falei que ele era Do cabelo grande loira Que eu confundi ele com o do professor, mano É morenaço esse aí, ó Ô, Frederico Frederico Quem foi, chefe? Ô, roubaram minha moto aqui Ô, roubaram minha moto aqui na porta da escola, bicho Ué É brincadeira Cadê? Fala Fala lá, Vitinho Que foi o Marcinho Ô, professor Foi o Marcinho lá da sala Peraí, peraí É o quê? Foi quem, Vitinho? Foi o Marcinho da sala Eu gravei aqui, ó Tava gravando Ô, rapaz Tu tava gravando tudo Tava Mano, mas Acho que fosse você nem atrás não Daquela moto Ah, pois Oxê, doida Eu vou refumar aquela moto Você é louco Não, graças a gente Rapaz, se eu fosse você É na Honda E financiava uma, hein Me mande Me manda aí no WhatsApp Eu vou mandar lá O Vitinho vai te mandar lá depois, beleza? Falou, hein, mano Falou, professor Ô, se quiser ajuda Pra procurar uma moto depois Dá um salvinho, beleza? Não, beleza Eu vou precisar de ti Porque tu tem a filmagem Beleza Ô, meu Deus Tem que entrar por aqui, rapaz Pra não bater a porta ali Vai, Vitinho Aí, ó Eu vou confundir ele com o outro, mano Com a geografia A geografia que é loira Não, mas você tá envolvido nisso aí Você tá ligado, né? Não, eu não Eu acho que esse cara não converso, mas Nossa Eita Travou ali, mano Esse carro tá muito baixo Acho que eu vou ter que Levantar ele, hein Olha o bagulho Nossa, mano Mas acho que o Marcinho fez O Marcinho fez Foi um favor pra ele E ele quer reformar ainda, mano Meu Deus Disse que vai levar lá na Artimoto Lá, pra reformar Você acha que tem futuro Aquela moto? Só de você Só de você olhar pra aquela moto Já é uma piada, já Eu já comecei a dar risada Quando eu vi aquela moto Só de ver lá o Suzuki No tanque, já Nossa, aquela moto não dá, não Eita Eita, nossa senhora Mas eu fui O bicho anda como? Sem placa? Sem retro-obes? Quem tão, né? Acho que logo caiu a placa No meio da rua Nossa, mano Aquele intrude ali Meu Deus, mano Formar a seca sovaca? Não, eu acho que eu vou procurar uma moto daquela E vou comprar pra você, hein, mano Não, tem que ser pra você Não, não Pra você Pra você Você não me pede moto direto? Você não me pede moto direto? Pode ir pra um coletinho de couro Não Você não me pede moto direto? Não, agora não quero mais Não, você vai querer E é pra você andar, hein Sem reclamar Você tá calçadinho Nossa, mano Nossa, bicho já tá aí roletando Pior que não dá nem pra ir atrás Que eu só só viram É, mas agora já tá lá no Todo o país É, ele tá desmerecendo? Não Tá desmerecendo? Tá desmerecendo? Tá cansado? Não, você tá indo Você vê o tanto de carro que tem pra lavar lá, fi Eu fico, há seis horas já E daí? E daí, fi É doido, é? Tem hora não, fi Pra lavar carro Hoje não tem Não tem não Patrão Que patrão, rapaz Você é meu funcionário Dá licença, patrão Você é meu funcionário Ó, e você tá envolvido nessa arte aí do Marcinho Quero ver Tá, sim, ó E eu vou O quê? O que eu fiz? Ô, você é amigo dele? Comparça? Ah, que amigo, fi Você é comparsa Eu trecho com o cara esses dias aí Ó, nossa, você apanhou, né? Na verdade Não, bati também Bateu sim Mano, esses carros ficam o dia todo aí, ó A maioria não lavou Você tá cobrando aí? Lógico, é que é estacionamento Lógico, fi Eu quero fazer você de palhaço Deixava aí Aí tá me confundindo com você, né? É Vai pôr no cadeirante? Ah, tá Ô, tem como você ficar quieto aí, cara? Achei que você ia do vôlei no cadeirante ali, pô Sai fora, moleque Ó, estacionar aqui tudo certinho, ó O cara precisa de duas vagas Nossa Que errado, fi Ó o bagulho pelo do carneiro mineiro Sai fora Mas aí, cadê? Passa o número do professor Pra me mandar o vídeo lá, mano Coitado Perdeu a intruderzona, mano Meu Deus Mas é isso, rapaziada Vou encerrar o videozão pra aqui, certo? Se vocês gostou, deixa o likezão pra nós Passa no canal da rapaziada que ajudou Que vai estar na descrição E tamo junto, rapaz Passa no canal da rapaziada